Durante o período eleitoral das eleições de 2024, os partidos políticos e os candidatos possuem basicamente três fontes de renda, uma fonte privada e duas públicas, sendo as públicas o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é um valor muito vultoso, e o Fundo Partidário. Para as eleições agora, para o Brasil inteiro, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha está na ordem de quase 5 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro que é destinado aos candidatos para patrocinar exatamente essa fase de propaganda eleitoral. A Justiça Eleitoral é dotada de vários sistemas, particularmente o SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, e por meio do sistema é que a gente faz todo o controle contábil, fiscalizatório, dessas prestações de contas. Para o pleito de 2024, a Justiça Eleitoral se utiliza da Resolução 23.607 de 2019, atualizada para as eleições deste ano. Nessa resolução, existe todo o ordenamento jurídico e contábil para arrecadação e para os gastos eleitorais. Na nossa norma, existem regras específicas de como o dinheiro deve ser arrecadado, como ele deve ser utilizado e em vários casos que são utilizados. Após as eleições, os candidatos têm até 30 dias para apresentar suas prestações de contas finais, sendo que os relatórios financeiros e a prestação de contas parcial já devem ser encaminhadas ao longo da execução desse orçamento. Dentro dessa resolução, a Justiça consegue, com a apresentação das contas, balizar o que foi correto e o que não foi correto, ou seja, se o gasto e a arrecadação estão de acordo com as normas. E com base nisso, a Justiça Eleitoral vai julgando as prestações, e a prestação, ao final, pode ser julgada como não prestada, desaprovada, aprovada com ressalva e plenamente aprovada. E com base nisso, a Justiça Eleitoral vai julgando as prestações,